alô pessoal aqui é o amarelo e vamos a mais um super bate-papo desta vez com o chagista e quadrinista premiado rodrigo brum como sempre eu começo perguntando como foi que você começou a desenhar bem amarelo é o que me levou a desenhar foi que eu nunca fui uma criança que sabia jogar futebol basquete então eu ficava mais recolhido no meu canto e nesse recolhimento pelo canto comecei a ter gosto por revistas em quadrinhos por livros e uma coisa foi puxando a outra e eu comecei a a gostar de desenhar eu lia muito laerte angeli glauco esse negócio revista médio e ficava copiando né os desenhos deles e depois de um programa era um pouquinho melhor que o seu amarelo um tal de daniel zula e ele ensinava as pessoas a a desenhar né e eu ficava copiando lá então daí partiu a a vontade o gosto pelo desenho só que eu nunca tive isso como a vou trabalhar com desenho era um hobby de criança como qualquer até um dia que eu ganhei uma suspensão na escola por causa de um desenho aí eu falei opa se eu ganhei uma suspensão posso ganhar dinheiro né aí daí eu resolvi viver de desenho entendeu mas é outra história se você me convidar de novo para o seu programa a gente conversa e o dom você acredita claro claro que eu acredito no dom é todo mundo tem um dom para alguma coisa amarelo você tem o dom da entrevista entendeu não se entrevista muito bem é só que o dom sem treino sem estudo não adianta de nada entendeu o dom é só o primeiro passo mas se você ficar parado no primeiro passo você não chega a lugar nenhum não o dom ele você tem que pegar ele como um empurrão pra pra você focar naquilo que você tem dom então não basta ter o dom você tem que meter a cara você tem que estudar você tem que pesquisar o tempo inteiro agora fale-me um pouco sobre os seus trabalhos meus trabalhos bem esse ano eu tô focado mais na charge mesmo do que no nos quadrinhos eu to mais focado na charge eu faço todos os dias pra tribuna do norte mas faço também os quadrinhos muito pra empresa esse ano os poucos quadrinhos que eu fiz foi pra empresa que eu pego muito trabalho pra empresa é eu sou colaborador da revista médio que mais que eu sou faço muito livro infantil para as editoras procuram é faço tirinhas diárias claro domínio da laje do chulé que sai todo dia no jornal expresso no rio de janeiro engraçado é pra falar do nosso trabalho a gente vai esquecer não é isso eu trabalho como ilustrador autônomo chargista e agora que eu tô querendo voltar para os quadrinhos eu vou dar continuidade ao segundo livro do do menino da laje que é o chance que se deus quiser na metade do ano que vem tá aí e a dica que você daria para quem está iniciando bem dica para iniciante é a dica que a gente dá para qualquer profissional amarelo de qualquer área é persistir é saber já tem consciência que não vai ser fácil entendeu tirar aquele negócio da cabeça é difícil pra mim a não vou fazer não é difícil pra todo mundo e isso aí qualquer profissão toda a profissão você vai bater a cabeça toda a profissão você vai ter muita gente melhor que você e esse melhor você pegue não como uma coisa ruim a ele é melhor do que eu não você pega você tenta se espelhar nesse cara você tenta é querer ver qual o caminho que ele utilizou pra pra chegar a esse melhor e estudo dedicação é a vida toda você nunca sabe tudo de uma vez entendeu você tem que tempo dele estudar e cada vez que você cair meu amigo levanta sacode a poeira e dá volta por cima esse é o chagista e quadrinista rodrigo brum para ver mais trabalho dele é só vocês verem aqui ó no endereço que está aparecendo aqui abaixo do vídeo como também na descrição do mesmo aqui embaixo na descrição do vídeo vai tá os links para vocês verem o trabalho desse grande artista então vejam lá e até o próximo com mais um super bate-papo como sempre com esse super apresentador eu vou deixar eu vou deixar